O teacher, como é que eu melhoro a pronúncia no inglês? Vamos lá, ouvindo o jeito certo, prestando atenção e fazendo um esforço intencional de repetir e de treinar e de falar da maneira correta. Isso não significa que você vai ouvir o correto e na primeira vez você já vai acertar, mas você precisa colocar a sua atenção e a sua intenção. Se você escuta a teacher falando teacher, mas toda vez que você abre a boca para falar essa palavra, você fala teacher, você nunca vai melhorar a sua pronúncia. Então, a melhora da pronúncia é um trabalho intencional e atencional. Você precisa querer melhorar a sua pronúncia, você precisa treinar, repetir aquela pronúncia até você fazer essa lapidação da maneira correta de pronunciar. E como é que a gente treina? Pegando áudios gravados por nativos, áudios de pessoas que não são nativas, mas que têm uma pronúncia boa, para você modelar a maneira correta de falar. E aí o que você vai fazer? Você vai ouvir, vai se gravar e você vai comparar a sua gravação com o áudio modelo que você escolheu, com o padrão que você escolheu. Então, dessa maneira você vai conseguir melhorar a sua pronúncia em inglês. E prestando atenção nas questões de reduções de som, que o nativo usa muito, conexão de palavras. Então, é dessa observação. Quando você pega um áudio que tem um roteiro, conforme você vai ouvindo e vai prestando atenção, acompanhando a leitura, você começa a perceber, ah, aqui ele conectou essa palavra com essa, aqui ele reduziu o som, ele não pronunciou o H, ele reduziu o E. Então, é dessa observação, é desse estudo dirigido com atenção, com foco, com intenção, e do treino do speaking, né, do treino da pronúncia que você vai melhorar, né, fazer a sua pronúncia ficar cada dia melhor, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa dica rápida. See you soon for another video. Bye bye!